Ontem no Fórum de Lagarto foi realizada a primeira audiência criminal de instrução sobre a denúncia de desvio de dinheiro público destinado à Associação Ala Jovem. Vocês lembram, não é? Os ex-gestores da entidade foram ouvidos, mas como o ex-deputado Raimundo Vieira não apareceu, uma nova audiência foi marcada. Solte aí a reportagem do jornalismo na tela. A audiência aconteceu a portas fechadas. O promotor de justiça e testemunha de acusação, Belarmino Alves, foi um dos ouvidos. 16 testemunhas de defesa estavam previstas para também prestar esclarecimentos. Os réus, os irmãos Igor Henrique Batista Vasconcelos e as de Franco Patrick Vasconcelos, representantes da Associação Ala Jovem de Lagarto, também compareceram ao fórum. O ex-deputado Raimundo Vieira, o mundinho da Comasi, não atendeu a convocação da justiça. O juiz nomeou outro advogado para fazer a defesa do ex-deputado, mas o advogado dos outros réus afirmou que a audiência foi remarcada para o dia 1º de junho. Nós fizemos a defesa prévia, já entregamos, foram ouvidas duas testemunhas da parte da defesa e uma do Ministério Público. E agora o processo continua na próxima audiência. De acordo com as investigações do Ministério Público Estadual, os denunciados são acusados de formar um esquema de desvio do dinheiro das verbas de subvenção social, que foram remetidas para a Associação Ala Jovem de Lagarto, por indicação do ex-deputado Mundinho da Comasi, em 2014. Em julho do ano passado, por determinação judicial, foram presos o ex-deputado e os irmãos, aos de Franco Patrick de Vasconcelos e Igor Henrique Batista de Vasconcelos. Mas assinaram um acordo de delação premiada e foram liberados. Vai haver uma averiguação das provas que foram apresentadas pelo Ministério Público. O Ministério Público argumenta que houve desvio de dinheiro nessas verbas de subvenção, que as verbas foram enviadas. E essas verbas, parte da verba retornava para o próprio deputado Mundinho da Comasi. E o resto, o restante era dividido entre os outros participantes. Essa é a alegação que o Ministério Público está fazendo na ação criminal, que é uma ação que vessa sobre justamente o crime de peculato e o crime de lavagem de dinheiro. Ainda segundo o promotor, Belarmino Alves, há mais de oito ações contra o ex-deputado Mundinho da Comasi, tramitando. Nas próximas audiências, o juiz deve ouvir as testemunhas para depois dar um parecer. A pena pode variar, porque são crimes em que prevê penas de até 12 anos e um outro de até 10 anos. Então, a pena vai depender muito do juiz, o que é que ele vai estabelecer. Olha, essa verba de subvenção é pior que novela mexicana, hein? Aguardem cenas dos próximos capítulos e o jornalismo da TV Atalaia vai acompanhar, ó, ficar de olho em tudo o que acontece. Tchau, tchau.